Fala pessoal, tudo bem? Você trabalha com vinil de recorte eletrônico, você tem uma plota de recorte e às vezes você tem dúvida de como utilizar? Vou te dar duas dicas de como fazer uma montagem e um depile correto para esses materiais. Vamos lá? Pessoal, dica número 1. Bom, muita gente às vezes tem dúvida de qual é a forma mais indicada de se depilar um vinil de recorte. Primeiro, o ideal é fazer o teste cut, o teste de pressão, o teste da faca do seu equipamento. Digamos que foi o corte já tudo correto, funcionou tudo bem, muita gente começaria depilando de qualquer lado, sem se preocupar com o material. Eu vou dar um exemplo aqui, esse adesivo aqui está escrito ColorMax, tem um desenho aqui. Eu vou depilar desse lado só para mostrar para vocês o que acontece. Eu vou parar por aqui, pode verificar que aqui na letra C a gente tem essa entrada. Normalmente o vinil até acabar rasgando aqui ou dificultando. A forma mais indicada, mais correta e mais segura é você identificar a arte, seja utilizando um layout impresso, alguma coisa e começar pelo lado oposto dessas entradas, como nesse caso aqui. Vocês podem ver que o recorte do ColorMax é um corte macio, um corte bem bacana. Como vocês podem ver, quando você utiliza de um lado para o outro, respeitando essas entradas, fica muito mais simples. Pessoal, dica número 2. Como fazer uma montagem desse tipo sobreposta utilizando recorte eletrônico? Bom, inicialmente você tem que se basear no layout, tá? Então se você tem o layout, você tem a sequência de aplicações, você fica mais fácil até de identificar e fazer o processo. O ponto principal aqui foi que na hora de criar o arquivo, eu coloquei isso daqui, marca de registro. Numa extremidade, para fora da área do adesivo, eu coloquei uma marca de registro quadrada de aproximadamente um centímetro e do outro lado, na outra extremidade, uma marca de registro circular. Com isso, eu vou fazer toda a sobreposição de todas as cores, ó, exatamente nos mesmos lugares, tá gente? Aí eu vou estar demonstrando para vocês aqui como que é feito o processo. Então, vamos lá. Bom, pessoal, é isso daqui. Como vocês viram, foram duas dicas rápidas. Uma dando uma dica de como depilar com mais segurança e uma outra de como fazer uma montagem sobreposta de várias cores utilizando a marca de registro. Se você tem uma técnica mais interessante, deixa nos comentários. E se você não conhecia essa técnica, utilize bastante que você vai conseguir tirar um bom proveito, tá? É isso aí, ó. Produto utilizado ColorMax, mais um produto em Primax. Conta sempre com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto